Seu eu, o Davi Lucas Olha o King Dora Showa Ah não, 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 não Ah, eu não gostei do Júnior Não, 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 não Vou tá aqui Aí vou embora daqui, da Ilha das Nara E voando Eita Bugou Agora tem outro gojira ali, ó Tem outro gojira Oxe Tem outro gojira ali O que que ele vai falar? Eu Vou escrever aqui, ó Cara, toma cuidado que Aqui tem russos Da terceira guerra mundial Ah, ele é espanhol Eu sei falar espanhol, galera Você sabe falar espanhol? Por que que ele veio? O King Dora e o Godzilla, né? Eles brigavam Agora eles são amigos Agora Ele tá em cima de mim Só pra eu voar E levar ele pra viagem Olha Olha E aí O que é isso? E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?